Como é que tá, seu Leonardo? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Olha aqui o Alexandre. Eu tava acordando ali, né? E a Débora também tava acordando. E eu digo, eu vi uma pessoa na venda do caminhão. Aqui é o pátio da empresa, só que estão em reforma. Daí esse moço chegou aqui todo, tirou foto, né? Eu acho que é pra tua esposa, né? Isso, isso mesmo. Como é o nome dela? É Marta. Marta. Um prazer, Marta. Da próxima vez eu vou vir, eu vou tomar um café lá na casa de vocês. É aqui pertinho? Com certeza. Eu me convidando, viu? Escalata! Aí eu digo isso pra ele assim, o que que tu é? Ele disse, eu sou motorista de ônibus. E tu tem vontade de ir pra estrada? Ah, exatamente. É, aqui tu tá lá na casa certa, né? Exatamente. Tu sabe que aqui a empresa, a filial é aqui, bem certinho pra ti. Exatamente. Já trocou a carteira? Não, ainda não. Mas vai trocar? Vou, vou trocar. E aonde tu vai trabalhar? Ah, vamos ter que ver a empresa ainda. Gostaria de trabalhar nessa aí? Na Jôva, nela? Olha só, aqui eu tô há um tempão, te digo, é uma casa, é uma família, né? É, eu tava passando aqui, né? No caso, como a gente é inscrito no canal, aí eu passei e olhei o nome ali na frente do caminhão, eu não acredito. Aí eu encostei, tá vendo a fruteira, aí eu encostei aqui, vai, vou tirar uma foto do caminhão. Aí até os colegas olharam ali, né? Ficaram meio desconfiados, né? Aí eu peguei e liguei pra minha esposa, tá? Ficou contente, né? Aí eu digo, não, deve ser alguém que me conhece pelo canal, alguma coisa, né? E aí, olha assim, aí eu falei com ele, sabe, toda a história, olha só, eu disse pra ele, que lugar bem lindo, né? E ele falou aqui, o que que é, o que que é, essa árvore tem quantos anos, sei lá? E aqui, tipo assim, aí eu se moro da cidade aqui, já vai fazer 40 anos. 40 anos. O meu pai, meu falecido pai, ele era borracheiro da empresa Transgala. Transgala. Que hoje, no caso, vem a Sérgio Ovanela, no caso da Transgala. Sério? Isso. Nós morava aqui, ó. Aqui do lado? Nós morávamos na garagem, aqui, ó, na segunda casa. Olha só, ó, aonde é o escritório agora? Isso, na segunda casa a gente morava ali, e o meu pai trabalhava de borracheiro ali na... Então, a Nucinho, o Rocha, todo mundo te conhece. Exatamente. Ah, meus chefes. Exatamente. O Rocha que me colocou aqui. É, eu já tô com 37 anos, e aí o meu pai veio a falecer, né, infelizmente, né, já faz 22 anos. Pô, mas naquela época era pauleira, né? Era pauleira. Ai, ai, ai. Era tudo meio manual. Não tinha mais essa modernidade, né? Exatamente. Os borracheiros, eu digo hoje, até que tão até melhorzinho, eu acho o serviço dele muito pesado, mas antigamente era tudo na marreta, né? Exatamente. E teu pai, anos e anos, assim. Anos e anos. Então, quer dizer, ele foi o Jovanela? É, na verdade, ele era da Transgala. Um bom dele, depois ele saiu e faleceu. Sim. Aí, no caso, terminou a Transgala e veio a Jovanela, né? Ah, e olha só, viu? Tudo bem, veio no ponto do filho querer essa profissão também, né? E aí, depois, no caso, ele, por último, tava na empresa Farenzena. Ah, sim, sim. E aí, é a vida. É a vida. Uma coisa puxa a outra, quando vê, vai lá no pontinho, quando vê, é motorista de ônibus, mas ele quer ser motorista de estrada, né? E tem o meu irmão mais novo, o Cassula, o Luciano, que agora ele ingressou no Correio. Sim. É uma franquia, é a primeira experiência dele como motorista. E ele tá aqui, com caminhãozinho ele tá? Não, agora ele tá num aducato. Mas ele quer estrada também. Não, é, ele gosta, ele gosta. Olha só. Eu acredito. Que bom, eu acho lindo quando as pessoas falam com maior alegria, um sorrisão no rosto. Eu elogio os motoristas de ônibus que tem que ter uma paciência enorme. Muito. Eu não daria certo, né? Por mais que eu goste de ajudar as pessoas, mas tem pessoas, às vezes, que não adianta nem, a gente não consegue entrar na mente pra, né? Às vezes, nada contém, às vezes, é um que, uns 20 que estão contentes, mas um lá tá descontente, tu tem que saber lidar, né? Então, assim, eu te digo, o motorista de ônibus tem que ter, assim, uma, ele tem que ser um psicólogo. Tem. Porque ele já conhece todos os seus passageiros, já sabe qual que tá azedo, qual que chegou de... Não, não é fácil. Qual que chegou de mau humor dentro do ônibus, aí tu tem que se tratar com eles todos, né? Exatamente. É que nem, na verdade, o meu caso, eu nunca trabalhei em caminhão. Sim, sim. Não viajava. É uma tranquilidade. Sempre trabalhei no caso com transporte, eu era do turismo e saí do turismo e fui pro transporte urbano. Mas... Olha, eu não aconselho nem o transporte urbano. Eu te digo, tem que ganhar muito bem. Tem. Tem que ganhar. Fica perto de casa, tem os passageiros que são gente boa, mas é um estresse, né? É um estresse. Ninguém sabe que atrás do motorista de ônibus vem a cobrança do horário, vem a cobrança do bom atendimento, vem a cobrança de psicólogo da empresa, que eu tenho uma amiga que diz, Cleus, eu tô ficando louco. Eu acho que só pelo psicólogo me chamar eu acho que eu tô ficando louco. Não, o ônibus é tipo assim, quando eu ingressei no transporte urbano, o pessoal mais antigo me falava e eu não acreditava. Sim. Eu achava que era bobagem, depois de dois, dois pra três anos eu comecei a ver. Sim. Aí vem a questão de assalto, coisa assim. Ah, tem mais os assaltos. Aí o teu psicológico... É cobrador e motorista, né? Não é fácil. É, não é fácil. Então eu elogio muito vocês, eu acho assim, a categoria de vocês são heróis. É verdade. É, vive na pressão, não sabe como é que vai sair de casa, como é que vai chegar. Além da cobrança dos superiores, tem a cobrança da população, tem a cobrança de tudo, do trânsito. Exatamente. Né? E tu tem que ainda chegar em casa, tá com um sorrisão e ainda... Exatamente. Aí dizer assim pra mulher, mulher, eu te amo. Exatamente. Ela também tem que ser uma pessoa de suporte. É, é verdade. Tu chega em casa exausto e ela tem que tá lá, né? Os filhos, quantos filhos? Eu tenho uma menina de 10 anos. 10 anos. O nome da esposa de novo? É Marta. Marta? E a minha filha Maria Alice. Olha, só as duas mulheres da tua vida. É. Ah, que... E a gente... E ela te apoia nesse teu sonho? Ah, e ela pode ir junto também? É, que nem te passionar, verdade. Se ela não quiser dirigir também? Ah, ela já comentou comigo. Então? Sabe, tu pega um caminhão aí pra gente viajar junto aí, pra gente sair pela essa estrada. Olha, é maravilhoso. O casal assim é maravilhoso. E a gente até tem vontade, entendeu? Sim. Só, claro. É, tudo é... Tu tem mais estabilidade também no teu emprego, né? A questão de te conhecer também. Tem amigo, tem um amigo meu de infância que mora aqui nessa rua principal na Avenida Emancipação. Ele trabalha na carreta. Fica filmando que eu vou ficar ali com ele ali, eu falando. E aí já... Ele trabalha na carreta. Eu vou aparecer, acordei, ele me acordou, os cabelos molhados todos. E aí, aqui tá ele, ó. Muito querido, né? E a gente tem uma admiração muito grande por ti. Sim, eu vou ficar aqui na sombra que o sol tá pegando. A gente... Mas por que é Cleuso? Hã? Por que é Cleuso? É porque é, na verdade, é diferente. É? É diferente. Eu sou pretinha. É que na verdade... Não. Sabe qual é que é a questão? A questão é o seguinte, ó. O que tu vê mais é, tipo assim, ó, motorista. Sim. Tipo assim, ó, homem. Deixa eu passar aqui que nós temos atrapalhando a entrada dele. Nós estamos elogiando. Tudo bom? Tudo bem? Depois olha lá no canal. E aí a gente... Como tu vê, tipo, mais homem trabalhando em caminhão, mais carreta, tu neto. É diferente. Eu mostro as minhas mãos, tu olha, minhas mãos são grossas. São mãos feias até pra... Não, a gente viu, a gente viu a senhora amarrando as cintas, ali, depois e tal. Às vezes eu digo assim, eu tenho até músculo, coisa que não, ó, que horror. Só num braço, o outro já não tá tão, né? Mas a gente tem que amar em primeiro lugar, respeitar a profissão. Exatamente. Então assim, não é porque eu sou mulher que eu vou dizer, ah, vou me apresentar como uma pessoa que não vai dar valor à empresa, ao nome da empresa. Sim, sim, claro. Então assim, eu tô carregando, não é só um alimento, eu tô carregando um nome, não. Então onde a empresa vê que não tá valorizando e não tá respeitando o nome, então eu sempre digo pra todos os transportadores que contratam, vê primeiro quem vocês contratam. Tu conhece a pessoa no jeito de vestir, tu conhece a pessoa no jeito de falar, tu conhece a pessoa... Não precisa ser psicólogo pra conhecer. Exatamente. E as redes sociais, dá uma olhada nas redes sociais. As redes sociais dizem tudo quem é a pessoa, a personalidade dela, o que que ela gosta, pra que que ela quer. Exatamente. O caminhão. O caminhão não é pra brinquedo. Não é pra brinquedo, o caminhão é pra sustentar a família, realizar sonhos, né? E não é pra se promover no corpo, né? Exatamente. Então se eu quero chegar um tempo que eu vou ter orgulho de passar por mulheres e todas darem respeito e respeitar a profissão, como vocês têm as regras de vocês no ônibus, tem que ter as regras aqui. Todo contratante tem que dizer assim, ó, não quero isso, não quero aquilo, quer trabalhar, é assim, é trabalho, né? Exatamente. Pra que um dia a gente possa pegar e ter orgulho de dizer, eu sou caminhoneira e respeito a minha profissão e respeito a empresa. Então é uma onda, uma onda de desvalorização da nossa categoria. Ah, com certeza. Então é mais mulheres. Então vai chegar um tempo que o patrão vai preferir homens e não mulheres. Vamos voltar ao passado. Aonde era difícil conseguir uma vaga, já tá ficando. Eu aviso, vulnerados que estão chegando, respeite, respeite a empresa, respeite o caminhão. Você tá dentro de um caminhão, levando o alimento, levando o nome da empresa, é respeito. Exato. Assim como tem na empresa, vocês também são chamados. Ah, com certeza. Se alguma coisa sair fora da linha, aqui também deveria as empresas, quando vier uma coisa errada, já pegar aí. Com certeza. O caminhão não é pra se vulgarizar, não é pra estar mostrando o corpo, expor o corpo. É pra mostrar trabalho. Com certeza. E nesse ponto, assim, eu digo, eu desenvolvo tudo que é manobra, eu quero desenvolver, né? Exatamente. E ajudar o máximo possível. A Débora, a Maria, todo mundo, né? Todos que vierem a mim. Eu posso não ajudar, de repente, no meu caminhão, mas posso ajudar, de repente, dando uma indicação pra outra pessoa, pra outra pessoa, pra outra pessoa, pra outra pessoa, todas as empresas falam comigo também, e eu acho que sim, 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 já tem conhecimento, né? Homens também, vem à procura, também consigo. Sim, sim, sim. Não é dizer que assim, eu vou conseguir pra todo mundo, mas o que eu posso fazer, eu faço. Sim, com certeza. E o pessoal já me conhece pelo canal, né? Que me desenvolve. Ah, é gratificante. A gente tá muito contente, né? Ah, pra mim, pra mim é alegria. Porque já vem, já vem de família, na frente aqui da empresa que o meu tio trabalhou. É bem ali a tua empresa, né? É, mas o meu tio trabalhou. Eu trabalhei 25 anos com o caminhão na Caçamba, morava aqui na frente aqui, é, falecido hoje. Então já vem de família. Ah, já vem de família, negócio de caminhão, transporte. E porque, eu sei que tu vai desenvolver, eu sei que tu vai, agora tu vai arrancar e vai dar jeito na carteira? É, eu, na verdade, eu sei que te contratei. E é bom que tu tá perto da minha, ó. Eu sei. E é bom que tu tá aqui e tá em casa. É, eu até mandei, eu mandei pra mim, tava com ele, tava comigo, e liguei pra lá, e aí ela me explicou, ah, tu tem a carteira aí? Eu disse, ah, no princípio eu não tenho. Então, falta aí. E, ó, na verdade, eu já tenho que correr atrás e trocar a categoria pra conseguir. Rapidinho. É pra ontem. É. É verdade. É pra ontem. Sabe que ali tu vai ser bem acolhido, tu vai ser bem recebido. E eu te digo, é uma família. Quantas vezes eu fiquei doente, o padrão, meus chefes, Leusa, volta. Ou se não fica aí, vai no médico. A gente fica doente, né? Ah, legal. Ou se não, volta, volta, vem com o caminhão vazio, já vim com o caminhão vazio. Então, assim, não é, eu digo, não é pra todos, mas o que a gente pode conseguir é o respeito e dar o respeito. Exatamente. É. Então, eu me orgulho de trabalhar aqui. Eu te digo, é aqui que eu vou me aposentar um dia. Não vai ser, né? É, na verdade, quando tu acha um lugar assim que te valoriza, é importante. Eu sempre trabalhei bastante tempo nas empresas, mas aqui foi a mais... É, a empresa que eu trabalhava no ônibus. Foi aqui, nessa linha Eldorado. Aqui Eldorado. Quando era o escritório, era ali na loja Leves. Isso. Cheguei ali com o currículo, disse assim, eu era o Rocha, vim pedir emprego, eu só com a passagem, sem comer, sem nada. Meu Deus do céu. Aí eu digo assim, Rocha, Rocha, eu vim fazer o pico, esse tá pro teu marido? Não, pra mim, esse quem tu é? Eu digo, eu sou a Cleusa da Abuzim. Da Abuzim. Da que tal. Aí ele disse assim, tem aqueles dois caminhões, tu tem que ir pro Rio de Janeiro agora. Eu digo, mas não, mas não, tem que fazer a documentação. Não, vai e depois a gente faz a documentação. E eu não sabia, só sabia até Curitiba e mais nada. Até Curitiba. Eu me lembro que a Maroni me ensinou, me ajudou, muita gente na estrada me ajudou. Eu chegava aí, estado, estado, pedindo ajuda. Ah, pedindo ali, né? O posto fiscal pra descer lá no Rio de Janeiro também fez ao ficar lá pra esperar um caminhão e ele só largou pro caminhão e ele só largou pro caminhão e desce junto com ela, né? Então só encontrei anjos na estrada, gente que eu nunca vi. Isso aí é gratificante. Só agradecendo, agradecendo. Isso aí é gratificante. Então a gente tem que encarar, né? E a empresa que eu trabalhava... O tempo vai passando, vai passando, vai passando. Exatamente. A empresa que eu trabalhava era bem próximo da Abuzim. Ah, tá. Sociedade de ônibus Porto Alegrens. Ah, tá. Eu já chamo de Sopal, né? Tem transporte urbano, bem próximo ali. E aí eu vi, né, falando no canal... Olha, lá foi a minha escola, né? Trabalhou na Abuzim. Dois anos de semirina manobrista e as charqueadas voltavam, mas foi bom. Ah, foi bom. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu acredito que os melhores motoristas que tem já foram manobristas. Não, certo. É. Eu trabalhei de manobrista na empresa Penha. Nossa Senhora da Penha. Ah, eu passei ali até. Junto com a Caxiência, né? Trabalhei de manobrista lá em 2010. A gente pega todo jeitinho, né? Isso, isso que eu aprendi muita coisa. Então tá. Vou terminar que senão vai ficar muito longo. Pessoal, eu vou dar um tchau pra ele aqui, que eu também tenho que seguir. Um beijão a todos. E olha só. Tudo de bom. Mais um sonhando e vai realizar. Isso aí. Vamos chegar lá. Tchau, tchau. Tá. Olha, ficou longo. Depois eu vou botar no canal. Fica tirando. Não, se quiser. Não, se quiser.